Bem pessoal, eu hoje decidi trazer-vos um mega mega haul, aliás eu não decidi isto, foi um bocado coisa do destino porque eu acabei por encomendar algumas coisas antes de ir de férias, que só chegaram depois de eu chegar de férias a juntar com algumas coisas que eu já vos queria mostrar, acho que nunca fiz um haul tão grande na minha vida nunca tive tanta roupa à minha volta na minha vida, portanto já estou com um bocado medo porque não sei como é que vou-vos mostrar isto tudo mas também estou mega excitada porque tenho aqui peças de roupa que acho que vocês vão adorar e tudo mega barato como sempre, portanto bora ao vídeo Bem pessoal, nós vamos começar com a Shein, eu vou tentar ser o mais rápida possível a mostrar-vos isto tudo porque é mesmo muita coisa e eu não quero que o vídeo fique gigante, mas quem já me conhece há algum tempo sabe que eu e a Shein temos uma relação mega comprometida mega investida, justamente sou eu quem visto, eu adoro a roupa deles, eu acho que a roupa é preciso ter sorte obviamente mas para quem me pergunta, normalmente entre duas a quatro semanas chega sempre a roupa e se vocês forem embaixo aos comentários normalmente há sempre pessoas com o mesmo corpo que vocês, com a mesma altura, peso, etc, ao menos dá para ver como é que a roupa fica e portanto eu adoro e nunca tinha experimentado sapatos da Shein até agora mas vi alguns que foram completamente uma perdição, portanto as primeiras foram estas sandálias eu andava a namorar umas sandálias destas de plataforma há algum tempo e eu adorei, adorei estas sinceramente o único inconveniente, que eu acho que é mais meu, porque eu sou um bocado desastrada é que eu torço imenso os pés com elas, mas eu torço os pés com todas as plataformas o meu pé é super fininho também, portanto ele fica um bocadinho a balançar aqui dentro é um 37, mas, eu acho que o problema não é meu eu acho que o problema é meu, não é das sandálias porque elas são, elas são bem-me queridas e são confortáveis, não sou eu que não sei andar mas pronto interessante, mandei vir também outras sandálias que sinceramente foram as sandálias que eu mais usei eu recebi-as antes de ir para Portugal e eu acho que as meti todos os dias que estive lá elas são super, super confortáveis e não têm aquele ar tipo de cheap tipo, às vezes comprava sandálias, por exemplo, na Primark e passado, sei lá, dois dias elas começavam aqui a ficar tipo russas e eram assim levezinhas, não sei elas são pesadas, eu acho que elas são super, super elegantes são tipo uma inspiração das Hermes, custam 50 mil vezes o preço destas mas, já, aconselho-vos imenso, pelo menos estas aqui, estes modelos têm imensas cores eu tive muita, muita sorte entretanto, ficamos nos sapatos eu, pronto, go we go go home e mandei vir estes aqui pretos e também já foram super, super utilizados eu nunca compro sapatos de salta-agulha porque eu sou mega desastrada e acima de tudo gosto de estar confortável porque normalmente quando compro saltos, compro saltos grandes mas vi nos comentários algumas pessoas dizerem que eram confortáveis como eles não eram muito caros, decidi arriscar e fiquei super contente eu literalmente fui almoçar com a minha irmã a Lisboa há baixa, é aquela sala portuguesa, há aquelas coisas enormes e andei com eles o dia todo fiz para aí 10 km e cheguei a casa sem dois nos pés eles são lindos, apertam-se todos aqui nos pés até acima e eu achei super elegantes, super confortáveis e pronto, aconselho-vos muito entretanto, uma coisa que eu metade aconselho, metade não aconselho, são os óculos eu, em esse tempo que liam os óculos destes, eu vi e tive aqui um cara de achando com eles e achei tipo, ah meu Deus, que fofos, só que por outro lado eu vejo mesmo mal e portanto, quando compro óculos têm que ser graduados e não me descia comprar estes óculos graduados porque eu sei que isto não são óculos que eu vou usar todos os dias nem para todas as ocasiões, e os óculos graduados são vários portanto, eu comprei estes basicamente só tipo, por graça para tirar umas fotos e pronto se quiserem pôr o mesmo propósito que eu, tipo, por graça para tirarem umas fotos eles gostariam para ir 2 euros ou 3 se querem óculos duradouros que não vos façam mal à vista, etc não aconselho, porque isto literalmente é plástico mas foto ficaram cheios nas fotos uma coisa que me surpreendeu imenso aliás, foram os sapatos e foi esta mala eu nunca encomendo acessórios na Shein só encomendava roupa e estou mesmo muito surpreendida esta mala, eu gostava de vos poder passar para vocês verem a qualidade mas até o Patrick que é um bocado sucessível a todos estes negócios estranhos da internet disse que ela tinha imensa qualidade ela é tipo, pesada não sei, é toda forrada por dentro tem imensos compartimentos pronto e... e eu gosto imenso dela também já estou farta de usar já estou farta de pôr fotos no Instagram com ela porque ela dá com tudo e... é muito gira e pronto portanto se ainda não tinham visto ninguém que tinha comprado malas da Shein e estavam a perguntar tipo, será que esta pelo menos muito, muito boa compra interessante eu decidi comprar dois pares de calças um deles foram estas aqui que eu não as tenho agora aqui comigo porque esqueci-me delas esqueci-me do seu do esqueci-me do seu do aqui que ficou com elas que são umas calças que eu já queria há imenso tempo tipo todas direitas estilo vou dizer 2000 mas estou completamente a me dar toda 70s 2080 vamos continuar aí 90 pronto e eu achei as giríssimas a ganga não é nada de especial é tipo molinha mas ficaram bem estavam um bocado largas na cintura eu comprei o 34 mas com um cinto resolveu super confortáveis muito baratas portanto aconselho-vos e depois comprei também estas calças de ganga que sinceramente em termos de ganga elas são completamente o oposto estas prontas são pretas e são todas rasgadas e são um género mom jeans mas esta ganga é excelente é mesmo tipo grossa é mesmo tipo daquela ganga tipo leve estão a ver e portanto eu fiquei muito muito surpresa porque eu já encomendei outras calças na chine que a ganga não era nada especial mas agora tipo eu acho que não me fazem duas vezes eu vou sempre ver os comentários das pessoas vou sempre ver o que é que elas dizem toda a gente falou bem destas calças eu decidi experimentar e não estou nada arrependi depois decidi encomendar um macacão que se for no site da chine ele aparece imensas vezes e eu já andava a namorar há dois anos que é um macacão preto básico tem imensas formas de apertar vocês podem apertar à volta do pescoço podem apertar embaixo ou seja pode ficar com decote enorme pode ficar sem decote eu já usei aliás foi o outfit que eu usei na minha primeira noite no Algarve e ele é super super elegante fica tipo super giro é fresquinho eu acho que vou comprar noutras cores fiquei mesmo muito contente com esta compra eu comprei também foi este blazer também nesse tempo que eu queria um blazer mas eu sou um bocado esquisita eu queria um blazer que fosse tipo sintado mas que não fosse muito curto que fosse tipo comprido e este blazer aqui da chine é excelente é aqui alfadado então dá um tipo um corte super direitinho super formal mas ao mesmo tempo as mangas são arregaçadas portanto dá um ar mais casual e pronto estou muito muito contente com esta compra também já o pus algumas vezes e é top por último da chine eu decidi mandar vir um pijama eu adoro pijamas e uma grande dica que eu vos dou é comprar em pijamas nestas lojas online porque eles são muito muito mais baratos e sinceramente eu acho que a qualidade é a mesma e mesmo que durei um bocadinho menos eu acho que a diferença de preço se justifica isto é pronto basicamente é um conjunto portanto temos os calçõezinhos com o top e depois o casaco eu gosto imenso destes pijamas é os que eu compro quase sempre tipo calções top e roubo e pronto ele é super confortável super fresquinho e passando por outra loja que é um bocadinho nova para mim é a Koi eu descobri a Koi para ir há dois meses e fiquei super super fã tem artigos super baratos dos géneros tipo Shein Zafu etc mas não sei gostei imenso da forma da app deles e tudo e portanto decidi encomendar a primeira coisa que eu vi e foi logo a primeira coisa que eu meti no carrinho foram estes vestidos eu comprei em duas cores diferentes portanto comprei em preto e nesta cor tipo violeta eu não percebo muito de cores vocês sabem estes são aqueles vestidos que eu via tipo all over Instagram e estava sempre a dizer oh meu Deus tipo quem me dera comprar um vestido deste vestido de sair à noite tipo que máximo para ir jantar e eu vi os a um preço tão barato que eu pensei ok vou levar e levo nas duas cores a coit é uma coisa excelente que é também tem imensos comentários e reviews e fotos portanto eu fui aos comentários e havia imensa gente a pôr fotos com estes vestidos eles pareciam excelentes e portanto eu comprei e não estou nada nada arrependida ainda ontem e não estou vestido preto e posso vestir que ficou depois mandei vir obviamente um outro pijama portanto o mesmo esquema este é parecidíssimo com o outro é um topzinho e depois temos os calções e já eu adoro estes pijamas vi este e como eu não tinha nenhum pijama tigresa porque eu não sou muito fã de tigresa na rua mas seria tipo já tinha todas as cores para ter em casa e queria este acho que ele estava mesmo mega barato comprei em tigresa e já gosto imenso dele este aqui tem uma coisa diferente porque tem assim tipo o género de uma almofadinha mas acho que dá para dá para tirar e portanto ele parece super confortável ainda não gostaria mas espero que gostaria lembrei para eu condizer com o pijama como este não vinha com o hobby eu gosto sempre de ter os robes a condizer porque pronto eu acho que sou uma dona de casa desesperada mandei vir este aqui isto é mesmo transparente isto literalmente é só para ir afeitar muito mais é tipo meia manga mas eu achei super giro e achei que ia mesmo bem com aquele pijama e como ele estava eu acho que ele ou estava com uma oferta se comprássemos o pijama ou estava mesmo muito muito barato eu decidi comprá-lo e pronto este já meti com o outro pijama cor-de-rosa e gostei imenso senti-me imenso portanto estou a ver e contente com esta compra depois comprei outra coisa que sinceramente me faz lembrar aquelas pedis do instagram que é aqueles conjuntos tipo todos da mesma cor tipo topzinho com as calças com o casaco e pronto eu decidi comprar em branco que não foi muito inteligente porque ele é um bocadinho transparente portanto justamente nas calças nota-se tipo tudo portanto temos mesmo que ter atenção uma coisa boa é que com isto estou justamente a usar com o casaco o casaco de tápio portanto não se vê nada de especial mas quando eu quero tirar o casaco não sei se já tenho que investir numas coecas daquelas tipo transparentes porque senão não é muito fazível mas fiquei super contente com ele se quiserem comprar eu aconselho eu quero comprar outro mas quero comprar noutra cor em branco não o aconselho enormemente mas ao menos ele fica bem e portanto não se pode ter tudo na vida por aí dois tops portanto eu adoro adoro básicos e está a me faltar alguns tops básicos aliás eu tenho tops básicos mas queria aqueles tops básicos que não são assim tão básicos mas isso é uma classe e achei este aqui super bonito gostei imenso do promenores aqui de ser dos dedos tipo gola alta mas achei ser gola alta e de ser super cavada aqui então decidi logo comprar em duas cores portanto temos em branco e temos em preto e eu já os usei aos dois eu acho que eles ficam super elegantes o tecido é ótimo eles já foram para lavar e depois voltam um tempo a encolher então não é aquele tecido que larga e depois fica largo pronto passando para acessórios eu queria imenso há imenso tempo comprar aquelas estas malas ai eu queria em esse tempo comprar estas malas tipo da moda já ando tipo em pele de crocodilo mega pequeninas ou vou debaixo dos braços literalmente usei ontem só capo tipo carteira e telefone aqui dentro mas também não ando com muito mais coisas na mala portanto fiquei super contente com ela ela também foi mesmo barata e eu não gosto de comprar dar muito dinheiro por malas quando são estas malas que eu sei que não vou usar muitas vezes ou que em muitas ocasiões e portanto acho que esta faz o efeito de canela mas malas destas da moda vejam nestes sites porque pronto eu gosto muito interessante decidi comprar também estes brincos eles são super super simples mas eu adoro estes brincos assim dourados pequeninos e eu ando sempre com as minhas argolas não são estas são umas outras mais pequenas douradas então para variar um bocadinho decidi comprar estes também dá um pai um euro e tal e pronto e eu gostei muito deles e estranhamente não me fizeram elogia normalmente faço elogia aos brincos mas eu também eu pus verniz é um truque eu ponho verniz transparente e se calhar foi por causa disso não me fizeram elogia portanto estou very contente por último eu descobri a melhor coisa da história eu andava sempre a ver estes chutiãs eu ponho sempre o plástico é para isto não apanhar pelos mas eu andava a ver estes chutiãs tipo all over instagram são aqueles que vocês colam e depois puxam isto aqui e isto faz tipo push up e pessoal ok vou deixar de mexer isto está a fazer tipo a história do plástico mas eu estou chutiãs chutiãs não faz o maior push up do mundo porque eu não tenho tipo muitas mamas para isto realmente desmontar tipo faz um bocadinho mas ele é tão confortável e o silicone isto é feito de silicone por dentro é ótimo não sei tipo não vai saindo com o tempo eu já tive outros que ia saindo eu estou a tentar sempre guardar o plástico porque nos outros ficava sempre cheio de pelos porque eu não punha plástico portanto este tenho posto sempre mega confortável estou farta de usar portanto aconselho-me bem pessoal a última loja online onde eu encomendei coisas foi a Yoint as coisas que eu encomendei eram literalmente para ir para a praia porque eu não tinha muita roupa de praia e queria pronto queria inovar uma roupa de praia é claro que elas chegaram agora e eu ainda vou tentar usar mas pronto mas tenho aí na cabeça que isto era mais tipo ir para a praia portanto eu mandei vir dois macacões o primeiro foi este aqui porque estou imenso a imaginar no lugar com este macacão mas pronto já o meti no outro dia para ir para o trabalho e também ninguém me roubou por causa disso ele ficou super giro mas eu achei muito querido aqui à frente pronto ele é tipo assim e depois atrás aperta e fica calças nuas e é super descontraído super levezinho ele é mesmo muito muito confortável e contém um duplo forro não é nada transparente que é uma coisa que eu percebo imenso na roupa o facto de não ser transparente portanto vou continuar a usar e para o ano temos um macacão de praia por enquanto temos só um macacão de Paris outro que eu mandei vir também foi para ir para a praia mas sinceramente estou contente que ele tenha vindo porque já também já o usei para o trabalho e gosto imenso dele acho super elegante o tecido é o género de uma seda mas sem ser seda é muito fresquinho e gosto imenso imenso dele e uma coisa que eu aprecio imenso é o facto de apesar de ser decotado ele tem mesmo um botãozinho aqui em cima portanto pode sempre apertar o botãozinho o que evita que não tenha um decote enorme quando se baixa tipo salta uma mama de fora portanto fiquei muito contente com esta compra entretanto também não sei o que é que me deu mas eu nunca fui uma grande fã de saias até este ano até que eu descobri as saias midi e agora tenho adorado e portanto eu comprei esta saia que na verdade ela não é tão midi como eu achava que ia ser mas pronto aliás ela é à frente ela é bem curtinha e depois atrás ela é comprida mas eu fiquei completamente apaixonada por este padrão imagino logo tipo na praia com a parte de cima do biquíni com ela mas pronto nós vamos arranjar outra solução para ela mas pronto eu fiquei apaixonadíssima por este padrão pela cor por tudo pelos desenhos portanto fiquei arrefei a morar à primeira vista houve duas saias que eu encomendei que na verdade não eram assim quer dizer eram para as férias mas não de férias pronto foram duas saias pliçadas a primeira foi esta aqui em azul eu achei esta cor linda 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 e eu antes tipo eu sei que a moda das saias pliçadas foi mais o ano passado mas o ano passado não gostava só gosto deste ano ok pronto e eu comprei esta aqui nesta cor que eu achei super super bonita e acho que as saias pliçadas são ótimas para o inverno portanto ainda bem que eu comprei e depois comprei esta aqui porque vocês sabem que eu tenho esse lado mais excêntrico e como eu ando sempre de branco e de preto às vezes falta-me assim um preteado no meio e achei esta super bonita e o tecido não se sei explicar mas é um tecido super diferente não sei que tipo de tecido é este mas não tem nada a ver com a outra é mais pesada e estou mega mega entusiasmada para usar porque acho que vai ficar um show por último comprei estas calças eu também fiquei apaixonadíssima pelo padrão não sei gritava mesmo a verão e isso tudo e sinto que ainda vou usar bastante ainda as vou usar bastante vezes porque acho que elas são mesmo muito muito bonitas o tecido também é super confortável e pronto e estou mesmo muito contente com esta compra elas são de cintura meia subida e vão mesmo até abaixo das pernas que é uma coisa que eu percibo imenso porque eu não gosto nada com as calças com tipo ali o tornozelo irritando entretanto sem ser de lojas online eu queria-vos mostrar duas peças uma delas foi a minha mãe que me deu que não serão os traços eu sinto que ela ia decapitar mas é este vestido aqui que a minha mãe me ofereceu e eu fiquei completamente apaixonada ele é da Zara e sinceramente é uma combinação que eu nunca imaginaria porque ele é tipo camuflado mas depois tem folhos e apeliçado portanto dito assim eu sinto que ele parece too much mas depois do vestido discreto dentro da medida que é camuflado mas super delicado não sei e não sei eu acho lindo o único defeito dele é o facto de não sei quem é que o desenhou e não fez um fecho e vocês têm que enfiar tipo cabeça e braços não sei e depois aqui tipo isto não é elástico pronto é um bocadinho difícil a meter mas depois de metido é excelente e obrigada mamãe é lindo lindo e depois é a minha bebê a minha primeira mala a sério eu decidi que com tipo o meu primeiro ordenado a sério do meu trabalho e com a nova entrada para a faculdade e tudo precisava de uma mala tipo daquelas malas que duram e que vocês podem levar coisas aqui dentro e que não se vai rasgar uma alça e eu andava sempre a comprar as minhas malas tipo nas ar etc e tenho imensas adoro mas a verdade é que ao final de algum tempo acabavam por estragar e eu queria uma mala que durasse algum tempo e entretanto fui à Longchamp e encontrei esta mala numa promoção e pensei tipo tem que ser minha e ela tinha uma fitinha aqui de lado mas tipo nestas lojas de ricas fazem as coisas assim de graça portanto a fita era enorme e a mala ia-me quase até o joelho então se me disse para deixar lá assim cortar a fita e agora me daram mensagem a dizer que eu já posso ir buscar que já está pronto portanto imaginem que isto tem aqui uma alça que depois eu posso usá-la aqui e pronto ela tem imensos compartimentos é a mala que eu usei hoje tem esta aqui no meio normalmente é onde eu ponho tipo telefone e tudo tem aqui também bolsinhas pronto tem very very espaço e uma coisa que eu não gosto muito dela é que tirando esta aqui no meio estas aqui não fecham ou seja tem este tipo de fecho tipo ninguém consegue roubar nada temos que estar assim mas pronto o meu auxílio nos transportes etc não é a melhor coisa do mundo mas estou very contenta com ela bebe e pronto pessoal o vídeo foi este eu espero mesmo que tenham gostado eu falei um bocadinho rápido e mostrei um bocadinho tudo à pressa porque isto é muita coisa para mostrar e eu fico estressada porque eu nunca com o vídeo eu tenho 40 minutos mas pronto espero que tenham gostado se tiverem alguma dúvida deixem-me nos comentários sabem que eu respondo sempre a tudo e pronto e estou muito contente com estas minhas compras estou meio ansiosa para usar tudo vocês sabem que eu adoro tipo roupa barata e tudo portanto isto para mim foram achados e já se não me seguem no Instagram sigam-me porque eu posto lá todos os looks e mais alguns portanto vocês de certeza que vão ver todas estas roupas e foi isto portanto vejo-vos no próximo vídeo beijinhos e aí e aí e aí e aí e aí